O que é o arranjo natalino para uma mesa? Eu vou fazer um arranjo, um centro de mesa baixo, para uma mesa de jantar. E vou usar magnólias, pinhas, essa rena feita de patchouli, troncos de madeira, isso é um tronco de um eucalipto, daquele eucalipto do eucaflor. Aqui eu tenho um pouco de cipó, também vou usar essas tuias, essas tuias tictas, que é da terra viva. Vou usar esse galho de pinheiro, que ele parece uma araucária, mas não é uma araucária. Tuia maçã E galhos, e galhos de pinheiro. Bom, para começar, como é que eu fiz esse palito, aqui no tronco? Eu fiz um furo, aqui, um furo com a furadeira, e coloquei o palito com silicone. Você passa o silicone na ponta do palito, enfia no buraco, que o silicone vai para baixo, e ele não vai aparecer. Daí, eu vou cortar um pouquinho do meu palito, vou trazer esse aqui meio de lado, esse outro vem para cá, esse outro vem aqui, e esse outro vem aqui, certo? Deixa eu tirar a magnólia daqui, para ela não me atrapalhar. E agora, eu vou entrar com alguns galhos de magnólia. Mais um outro tronquinho de magnólia para cá. Depois, eu entro com as pinhas. Olha o movimento desse galho, então, vamos aproveitar esse movimento. Esse outro galho para cá. Tem um outro galho bonito aqui, que eu posso aproveitar o movimento. entrando com ele mais aqui. Procurando não esconder os meus troncos, né? Senão, não justifica eu ter colocado o tronco bonito, e aí eu vou esconder ele com os pinheiros. Então, um pouquinho com essa tuia maçã, mais aqui por baixo, escondendo um pouco a espuma floral, escondendo a bandeja. Essas duas tuiazinhas, dão um pouquinho de dó, mas eu vou cortar, porque eu quero elas aqui. Uma mais para cá, e vou entrar com uma outra um pouco mais para cá. E esta outra, eu vou trazer ela para cá, para parecer duas arvorezinhas. Lembrando que a espuma está úmida, está molhada. Agora eu vou vir com um pouquinho de araucária. Então, isso vai criando texturas diferentes para o meu arranjo. Então, eu vou criando várias texturas com esses pinheiros. Então, eu estou entrando com a araucária, que está dando uma outra textura. E está criando volume, o arranjo vai ganhando volume. Então, olha, ele vai ganhando aqui volume. Vou entrar com mais tuia maçã. Tem outro tipo de tuia aqui, que é uma tuia dourada. E aí nós vamos cobrindo a espuma com essas tuias, procurando não esconder os troncos. De madeira, procurando também valorizar esses galhos de cedrinho que eu coloquei aqui, de pinheiro que eu coloquei aqui. E aí nós vamos entrar com as pinhas. Vou colocar primeiro na parte da frente e depois eu coloco do outro lado. Então, as pinhas já estão aramadas e elas vão entrar mais aqui embaixo. Que também vem ajudando a esconder um pouquinho da espuma, que às vezes fica aparecendo. E aí E aí E aí E aí Então, olha, a espuma, a pinha vai tampando o restinho que vai sobrando de espuma que está aparecendo. Também ajuda a tampar a bandeja. Vou brincar com esse cipó agora solto aqui. E aí E aí E aí E aí Então, ainda tem uma bandeja aparecendo aqui. E aí como eu falei que eu ia colocar as rendas, vou pôr uma de cá. Posso pôr as duas juntas desse lado, como posso pôr uma daquele lado e a outra desse lado aqui. Criando um efeito aqui no meu arranjo. Então, um arranjo que eu não usei flores. Só verde. Se vocês quiserem eu posso trabalhar com algumas velas aqui. Mas uma coisa mais orgânica, mais natural, que fique mais, quase que um vegetativo de elementos natalinos. Então, como se as pinhas estivessem nascendo entre os troncos, isso tudo vai se misturando com esse cipó que vem envolvendo tudo. E um contraste de texturas, né? Bem interessante. Só que todo verde, sem usar vermelho, sem usar branco, sem usar flor alguma, só com elementos verdes. Pessoal, então se vocês curtiram o trabalho, curtiram esse arranjo. Siga a nossa página da escola lá pelo YouTube. Selecione, clique lá no sininho, para que cada vez que a gente postar alguma coisa, que vocês sejam avisados que a gente está toda semana postando coisa nova, toda semana postando uma ideia diferente. E também para a gente é bem interessante, principalmente se vocês curtirem lá para a gente ver a interação de vocês no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. 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 Obrigado.